Mangueira, teu cenário é uma beleza Vista-se do alto, mas parece um céu no chão, sei lá Em Mangueira, a poesia feita o mar, se alastrou E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar, sei lá, não sei, sei lá, não sei, não Não sei se toda a beleza de que lhes falo sai tão somente do meu coração Em Mangueira, a poesia Não sobe e desce constante, anda descalça ensinando O modo novo da gente viver, de pensar, de sonhar, de sofrer Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não A Mangueira é tão grande, que nem cabe explicação Vista-se do alto, mas parece um céu no chão, sei lá Em Mangueira, a poesia feita o mar, se alastrou E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não Não sei se toda a beleza de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em Mangueira, a poesia Não sobe e desce constante Anda descalça ensinando O modo novo da gente viver, de pensar, de sonhar, de sofrer Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não A Mangueira é tão grande, que nem cabe explicação Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não A Mangueira é tão grande, que nem cabe explicação Mangueira, teu cenário é uma beleza